Esse é o Super Console X3 Plus da King Hank, mais um videogame chinês capaz de rodar vários consoles diferentes como Super Nintendo, Playstation 1, Mega Drive, PSP e até mesmo Game Pass, porque ele também roda Android e a gente vai testar tudo isso hoje. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, como sempre, o link desse produto vai estar na descrição e também nesse QR Code aqui na tela pra vocês que eu sei que muita gente tá assistindo os vídeos agora na TV. Pague mais barato nos seus jogos de PC, Xbox, Playstation e Nintendo Switch. Conheça a Stunt Gaming, o site com os melhores preços da internet. Se liga só nesse exemplo, Batman Arkham Collection que vem com os 3 jogos da franquia na Steam custa R$279,99 e na Stunt Gaming você paga somente R$28,00. É absurdo a diferença de preço. Resident Evil 3 e vários outros games tá custando bem mais barato por aqui. O site é seguro, tem suporte 24 horas e você recebe o seu jogo na hora. E tem sorteio de jogos todos os meses. Corre pro link na descrição e no comentário fixado. E valeu Stunt Gaming por apoiar esse vídeo. Bora abrir essa belezinha aqui então, ó. King Hank, que é a marca que faz esse modelo, né? E a caixa bonitinha. O console é bem legalzinho, é diferente, né? Ele tem esse design aqui, tem um relógiozinho na frente e tal. Tem algumas informações interessantes, ó. 8K Ultra HD. E do outro lado tem informações como o Android 9, o tipo de codec que ele usa, 32GB interno, 4GB de RAM, Wi-Fi 5G e 2.4G, USB 3.0 e 8K. Os caras querem frisar que o negócio roda 8K, tá? Não os games. Mas se você quiser assistir um vídeo no YouTube em 8K, não sei pra quem você vai fazer isso, mas ele roda. E tá aí, ó. É bonitinho. Vamos abrir essa bodega então, vai. A caixa é até grande, viu? Dentro da caixa temos o quê? Uma outra caixa. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Ó, temos aqui o manualzinho dos controles. Vem dois controles bonitinhos pra nós, ó. Eu devo ter uns 234 desse controle aqui, né? O mesmo de sempre, ó. Estilo Play 2, com os botãozinhos aqui bonitinhos aqui. A, B, X e tal, aquela coisa. E, ó, chacoalhando porque aqui dentro tem o adaptador USB. Normalmente vem um pra ligar os dois, né? É o que a gente vê nos Game Stick que eu trago. Só que aparentemente veio um pra cada, ó. Interessante, interessante. Isso aqui também é outra coisa que não falta. Se eu quiser ligar algum controle no PC um dia... Caraca, velho. Não consegui encaixar o bagulho. Tem que botar a pilha, hein? Mas é isso. Dentro dessa caixa vem isso. Vamos abrir agora o restante. É aqui onde tem o Breg Night que importa pra gente. O console e tudo mais. Vamos ver o que... Olha! Temos aqui o videogame. É bonitinho, viu? Ele não tem cara de videogame, né? Parece... Eu não sei. Um móvel da sua casa, um moldem. Aquele negócio que você usa da Sky TV, sei lá. Nossa, vamos tirar aqui. É onde vai ter o visorzinho da hora. Não, mano. Vai tirando aí, ó. Aparentemente tem um cooler aqui pra ajudar no resfriamento do processador. Na frente é o visorzinho, né? Aqui tem um cartão de memória. Essa versão aqui, se eu não me engano, é de 256GB. Lotado de coisa, tá? E aqui, inclusive, eu acabei de tirar a garantia do meu, né? A garantia fica bem na frente do carregador. Então, não remove o seu cartão aí. A não ser que você quer fazer backup, sei lá. Aqui tem um USB 3.0. Isso é legal. Uma outra porta também USB normal 2.0. Atrás dele tem a entrada pra você ligar o cabo de rede aí, tá? Pra você poder ter uma experiência melhor, sei lá, na sua internet. Porque ele também tem o sistema Android, né? Aqui tem uma saída de áudio, HDMI. Aqui, se eu não me engano, é saída ou entrada? Eu nunca usei esse negócio, mas é... Deve ser saída de áudio óptico, né? E aqui é a fonte. Então, tem mais coisa dentro dessa caixa que a gente ainda não viu, né? Vamos lá. Ó, um manualzinho que é legal. Você dá uma olhada. Aqui é o sistema Emuleque. Aqui ele explica pra você com mais detalhes. Vem aqui um cabo HDMI. A fonte também. E um controlezinho, né? E como ele é uma TV Box, você pode assistir Netflix, YouTube e tal. E é legal você ter o controlezinho dele pra poder configurar e ficar mais fácil também na hora que você não quiser jogar. E agora, partiu testar essa belezinha. Tá lá, galera. Ligamos o videogame. E ele tem esse sisteminha padrão Emuleque. Que é bem organizado com vários sistemas clássicos. Aqui, ó. Nintendinho, Game Boy, Super Nintendo também que não pode faltar. Gosto muito da organização desses consoles chineses, ó. Game Boy Color, Advance, Pokémon Mini, Nintendo DS, 3DO, Open Board. Tem muito sisteminha aqui. Master System, Mega Drive, Playstation 1 também. E tá tudo separadinho, ó. Dreamcast. Tem também Sega Saturn, Neo Geo aqui. Tem muitos consoles diferentes, tá ligado? E quando você pegar ele, uma das coisas que você pode fazer é apertar Start Select e colocar ele em português pra facilitar a sua vida, tá? Então vem em System Settings aqui, que é a penúltima opção. E coloca aqui, ó. Que aí facilita bastante a nossa vida, né? Deixa eu botar aqui em português brasileiro. Beleza, ó. A gente dá um voltar aqui. E aí você precisa reiniciar o sistema pra validar, tá? Deixa eu dar um kit aqui. Restart System. Aí ele demora um pouquinho pra ligar, mas na hora que ligar já vai estar em português. Agora tá tudo em português. A descrição dos consoles também pra facilitar a nossa vida na hora de configurar alguma coisa aqui dentro do sistema, né? E vamos começar testando essa bagaça com o PlayStation 1. E olha só a quantidade de games, velho. Esse daqui é de 256 GB. Então tem coisa pra caramba. E é naquele mesmo sistema, né? Tem a fotinha dos jogos pra você se aventurar com esse jogo que era da hora, viu? Bomberman Fantasy Race. Esse Party Edition também joguei muito, cara. E tem muitos games por aqui, tá? Inclusive, eu adicionei alguns jogos, como por exemplo aqui, ó. Tem o Castlevania Symphony of the Night. Só que como eu já comentei com vocês, os chineses adoram colocar as versões dos games que não tem trilha sonora. Porque aí economiza espaço no cartão de memória. Então eu mesmo adicionei aqui, ó. Tanto que tá sem capinha porque eu não coloquei, tá ligado? E aí esse aqui tá funcionando normal. Tá aí testando um dos melhores jogos de PlayStation 1. Não tem jeito, galera. Se você jogou Play 1 na sua vida e não jogou esse game, pode parar tudo que você tá fazendo agora e começar a jogar. Porque, mano, isso aqui não tem jeito, velho. Castlevania Symphony of the Night é maravilhoso, tá ligado? Esse jogo é bom demais. Olha isso. Essa introdução épica aqui, tá ligado? É doido demais, meu amigo. E tá rodando. É um jogo 2D, né? Então é bem leve de rodar. Ele tem alguns elementos em 3D e tal. Tá prelo. Vambora. E o legal é que essa versão que eu coloquei tá em português, né? E eu vou ensinar mais pra frente como é que você pode adicionar mais jogos também. Vambora. Esqueci de quebrar aqui as prendas. Tá lá a música rodando. Pô, é muito triste quando você inicia o game e não tem as músicas. Ainda mais esse jogo aqui que a trilha sonora é marcante pra caramba, tá ligado? Mas aí eu só queria mostrar o funcionamento dele também. Que tá show de bola. Até o pay de nível aqui. Se eu ficar aqui, amigo, a gente só para amanhã, tá? Mas não, vamos testar mais coisa. Se você apertar Start Select, ele vai voltar aqui pro menu dos jogos, né? E agora eu quero colocar também um pouquinho aqui de Jack Chan. Stunt Master, ó. Tem aqui os Crash, né? O 1, o 2, o 3. Ó, esse aqui também era da hora, viu? CT Special Force, eu joguei demais. Se eu apertar aqui o quadrado e digitar aqui, ó, Jack, aí eu consigo também fazer a pesquisa. Confirma aqui, ó. Tem dois. Esse aqui foi o que eu adicionei, que não tem capinha, que também vai ter as músicas, né? Esse aqui não tem a música, mas esse aqui tem. E tá lá, galera. Essa é a performance do Jack Chan, Stunt Master aqui do PlayStation 1. Já é um jogo mais pesadinho, porque é todo em 3D e tal, né? Mas olha só, tá gostosinho de jogar. Não tem nada aqui atrapalhando a nossa jogatina. Vamos empurrar isso aqui pra pegar aquela máscara em cima também. Chega junto, então. O cara quer brigar? Nossa senhora, eu tô batendo no ar. Aí não, né? Tome-lhe. Tome-lhe. E fala, fica bonito demais essas molduras aí na tela, parecendo que eu tô jogando numa TV de tubo, né? Acho bem bonito, cara. Fica legal demais, que aí o jogo não fica esticado, né? Não precisa ficar em tela cheia. Porque senão ia ficar tudo esticado e aqui fica show de bola, cara. Match bronca em todo mundo. Não sei se vocês sabem, mas nesse jogo aqui os movimentos do Jack foram gravados pelo próprio Jack Chan, tá ligado? Eles gravaram em estúdios pra fazer as animações e tal, então o Jack participou do jogo mesmo. Se você zerar o jogo 100%, tem uns créditos especiais que mostram esses erros de gravação e tal. É bem legal. Cara, delícia. Dá pra jogar isso aqui do começo ao fim sem se preocupar muito com o desempenho que roda 100%. Bora agora dar uma olhada aqui como que vai se sair no Nintendo 64, hein? Olha só. A lista de jogo também bem grande, mas se bem que o Nintendo 64 não tem milhares de jogos igual o PlayStation 1, né? Então dá pra você aproveitar bastante aqui. Só que eu quero ver como é que vai se sair o Super Mario 64, que é o que importa pra gente, né? Tem o Stone Hawk aqui, o que também tem pro Play 1, né? Melhor jogo do Nintendo 64, confia. Superman 64. Meu Deus, pior game de todos os tempos. E aqui, ó. Tem várias versões do Super Mario 64 e a dica que eu dou pra vocês que pegarem esse sisteminha é apertar o Select aqui dentro e opções avançadas do sistema, depois que você colocou em português, e coloca nesse simulador aqui, que é o Libretto Mupin 64 Plus 32B, tá? Que ele é o que tá melhor configurado pra conseguir jogar mesmo games de 64. E se você ver que o jogo tá travando e tal, é só você ir lá e trocar o emulador até encontrar um que rode bem, beleza? Tá lá, ó. Super Mario 64 rodando. Tá numa resolução um pouco baixa, mas você consegue mexer também. Se você apertar o L3 e R3, você abre as configurações aqui do RetroActivement, né? E você consegue colocar ali numa escala maior e tal, se você quiser. Deixa eu ver aqui. Ó, você consegue colocar aqui, por exemplo, em 1280x960, ó. Só que aí você precisa reiniciar o jogo pra fazer isso, tá? E aí eu não vou nem colocar aqui, mas é só ensinando pra vocês mesmo, pra deixar a qualidade boa na hora que vocês forem jogar na TV de vocês aí, tá bom? Mas tá rodando super fluido, e se você notar que depois que mudar a resolução ficar travado, aí você diminui um pouco também, beleza? Aí tá lá. Vambora, vambora. O importante é mostrar que tá fluido. Tá rodando super de boa. O outro analógico configurado também pra você mexer na câmera. Nossa senhora, eu caindo na água aqui. Vambora, vambora. Sobe, 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 sobe. Não, meu filho. Boa, Mario. Vocês estão ligados por que o Mario consegue nadar e respirar debaixo d'água? Porque ele é marinho. Tá, depois dessa a gente pode até deletar o canal. Beleza, o Super Mario 64 a gente conseguiu rodar com segurança, mas tem vários joguinhos aqui que você vai ter que penar pra rodar. Uns não vão funcionar e não importa o emulador que você trocar. 64 é um console muito instável pra você pegar pra jogar. Tipo, se é o console que você mais tá afim, eu não recomendaria tanto, tá? Mas ainda tem vários outros sistemas aqui que rodam super de boa. Emulador de 64 é sempre muito chato mesmo. E o que não pode faltar também é testar o clássico Super Mario World, que aqui tá no Super All Stars, tá, né? O Super Mario All Stars mais Super Mario World. Tem algumas outras versões aqui, né? Mas pra jogar o Super Mario World é bem esse daqui. Tá lá, rapaziada, Super Mario World. Um jogo aí que toda vez que você começa a jogar te dá aquela nostalgia gigante, né? Não tem jeito. E Mario é Mario. E quando se fala em Super Nintendo, um dos primeiros jogos que todo mundo quer matar a saudade é esse daqui. Não tem jeito, tá? E uma coisa que eu posso falar pra vocês é, não tô sentindo nenhum tipo de delay. E se você provavelmente sentir algo do tipo, tenta mudar a sua televisão pro modo jogo, tá? E aí resolve esse probleminha também, em alguns casos. Aqui tá... Nossa, fiz uma cagada ali agora. Perdi a vida, velho. Até voltar aqui que eu me recuso, moleco. E ó, esse console, ele tem potência suficiente pra rodar os jogos mais pesados de Super Nintendo, tá? Agora a balinha não vai vir mais porque eu destruí ela. Então assim, pode ficar tranquilo em relação a isso. Super Mario World, Yoshi Island, Mario Kart, né? Que são jogos que usa... Super Mario World não usa, né? Mas o Yoshi Island e Mario Kart, por exemplo, de Super Nintendo, tem aquelas placas gráficas, né? Mais pesadas pra colocar alguns efeitos em 3D. E aqui vai rolar... Rodar de boa. Super Nintendo hoje, vários desses consoles chineses já tão rodando de boa. Vocês sempre perguntam também sobre Game Boy a de vez, né? Eu vou mostrar um pouquinho a lista pra vocês aqui. E é outro que vai rodar super de boa e eu vou testar um aqui, até pra tirar a dúvida de vocês, né? E pra ser um pouco puxa-saco, eu coloquei aqui no GBA, Castlevania Area of Sorrow, né? Até é difícil falar o nome aí. Ai, meu Deus do céu, eu tô apanhando aqui. Mas é um joguinho bom demais, meus amigos. Game Boy não é só Pokémon não, tá? E ó, uma coisa que eu sempre noto em alguns desses emuladores de Game Boy é a música travando. E aqui tá super de boa. Então tá rodando perfeitamente, você vai conseguir jogar de boa. Eu já mostrei aqui no canal e tal, quando não roda legal. Mas aqui tá suave. Então o Game Boy tá aprovadíssimo pra vocês, fechou? E aqui não vai ter problema, você não tem que ficar configurando nada não, igual no Nintendo 64 lá. Aqui é só sentar a bunda no controle. Sentar a bunda no controle, o que que é isso, rapaz? É sentar e jogar, e ser feliz. Olha, olha, eu peguei até um dash agora, ó. Que que é isso, cara? Esse jogo é bom demais, rapaziada. É show de bola, velho. Olha o efeito 3D ali, vocês viram, ó. Posso até ficar deslizando aqui, ó. E o videogame que eu quase nunca mostro pra vocês é o Sega Saturn, que também é um pouquinho difícil de emular. E tem alguns jogos aqui que aparentemente são aqueles jogos mais leves, né? Que não vai exigir tanto assim e tal. Mas eu tenho o Gex aqui, que é um clássico também que tem de Playstation 1. Sonic Jam. Então vamos colocar aqui o Street Fighter Alpha Warriors Dreams. Vou te falar, viu, eu acho os sprites desse jogo aqui, dessa versão do Street Fighter bonita demais, velho. Mas eu sou um zero à esquerda em jogo de luta. A Hadouken eu sei fazer. Mesmo controlezinho aqui, sendo meio mequetrefe e tal, não tem aquela qualidade. É um quebra galho nesse controle aqui. Mas funciona de boa pra dar o Hadouken, viu? Não tem muita dificuldade, não. O cara defendendo tudo, mano. Aí não, aí. Toma ele. Ai, que corno, velho. Nossa senhora. Pulou ainda, ó. Toma ele. Hata, tuc, tuc, tuc. Esse eu não sei fazer, não. Eu fiz o Shoryuken sem querer ali ainda. Só quero derrotar esse maluco aqui, hein. E ir embora. Sai daqui, rapaz. Nossa senhora, eu sou uma tristeza mesmo, é. Eu só sirvo pra jogar Dragon Ball Budokai tem que assistir três. Toma, Hadouken. Vai morrer ainda, galera. Não, chega. Rodou, é isso aí que importa. E olha só, tem alguns jogos aqui de Dreamcast também. E vai rodar de boaça, tá ligado? Todos esses jogos que estão aqui provavelmente rodam tranquilo. Eu sempre gosto de testar o Crazy Tax, né? Deixa eu colocar ele aqui pra nós. Crazy Tax rodando de boaça também. Esse tá sem música de propósito, porque vai dar direito autoral e o YouTube vai derrubar meu vídeo aqui. Então eu tirei as músicas. Mas o engraçado é que Dreamcast é mais pesado do que o Sega Saturn, né? Só que o emulador de Sega Saturn não é tão configurável assim, tão bom igual o de Dreamcast, né? Então muitas vezes os nossos videogames tem potência pra rodar a parada, mas não roda por conta da limitação de quem criou o emulador, tá ligado? Vamos dar o rézinho aí pra nós. Eu sou muito ruim nisso aqui, velho. Nossa, se eu fosse precisar trabalhar de Uber ou de táxi um dia, eu ia passar fome, viu? Vou falar pra você. E aquela coisa, né, galera? Mega Drive vai rodar super bem, Master System também. E tem muitos videogames mais antigos aqui que vocês devem ter notado lá no começo quando eu tava passando o sisteminha, né? Tem coisa... Tem Atari, Game Watch aqui, CD1 System, que eu nem... Ah, PC Engine isso aqui, ó. PC Engine, Vectrex... Vectrex... MSX, que são jogos também bem mais antigos, Intellivision, Odyssey... Mas eu quero mostrar pra vocês que esse aqui vai até o PSP, tá? Ó, Mami também tem aqui. E a lista de PSP é aquele esquema, galera. Ainda não chegamos no ideal onde vai rodar tudo perfeitamente. Então os jogos de PSP que tem aqui são bem mais simples. Pode ver que a maioria ali é jogo em 2D ou alguma coisa em 3D e tal. Só que temos aqui o God of War Chains of Olympus porque eu sempre falo que não roda. Mas eu quero mostrar pra vocês como é que ele vai funcionar, né? Porque fica curiosidade pra vocês. Mas, ó, tem até alguns joguinhos legais aqui. O Mega Man Maverick Hunter, que é um jogo em 3D. Ele roda de boa. Metal Slug também vai rodar super tranquilo. Então, assim, tem até alguns joguinhos aqui que dá pra se divertir e conhecer. Ó, o Soul Calibur Broken Destiny também, que é um jogo de luta, roda de boa. Mas aí você me fala, pô, Fiasco, mas eu queria muito jogar God of War. É um dos jogos que eu mais quero jogar aí nesse console e tal. E, ó, tô aqui mostrando pra vocês. Dá pra jogar? Dá pra jogar. Ah, mas você vai jogar a 10 FPS, a 15 FPS no máximo. É isso aqui que dá. Tipo, fica um pouco travado, tá ligado? E aí fica a seu critério se isso aqui é jogável pra você ou não. Mas é assim que fica, ó. Aqui até agora tá tranquilo. Vai, dá pra engolir esse sapo aqui. Mas não é perfeito não, tá? Então já ficou o aviso pra vocês aí. Vou até puxar isso aqui. Se isso não for um problema pra você, você vai conseguir se divertir, né? Mas tem aquela galera que, tipo, não, tem que tá rodando no mínimo 30 FPS, senão não rola. E realmente, às vezes incomoda um pouco, né? Você percebe que tá bem travado. Mas às vezes se é o seu maior... Olha, até travou um pouquinho aqui. Mas se é o seu maior desejo mesmo, manda bala, ó. Tá travando bastante aqui. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês, ó. Se você apertar Select aqui, vai abrir as configurações do console. Você vai em Settings. E aí copia as configurações que tá aqui, ó. Frame Skip 2. Percent of FPS. Coloca aqui marcado. Coloca o máximo de 20 FPS também. Copia toda essa configuração aqui que eu vou deixar pra vocês. Dá até pra você diminuir aqui em uma vez. Pra ver se trava menos, tá ligado? Mas fica a curiosidade aí. E atualmente, esse console aqui, ele não consegue rodar numa qualidade muito boa agora fora, tá? Mas aí, de PS1 pra baixo, roda legal. E inteiro DS também vai rodar legal, né? Agora eu quero mostrar um negócio pra vocês que é o seguinte. Aperta Start Select aqui no menu principal, né? E vai aqui em Ajuste de Rede. E aqui você consegue conectar o seu Wi-Fi. Inclusive, já tá conectado o meu aqui. Você vai conectar, colocar... Ele vai identificar a sua rede. Você coloca a sua senha. E pra você passar os jogos pra cá, né? Pro console, você nem precisa tirar o cartão de memória. Isso aqui facilita demais a nossa vida. E o que que é? Você precisa pegar esse endereço de IP aqui, rapaziada. E colocar no seu PC. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui no meu PC, galera, ó. Você vem em Rede aqui do seu computador, tá? Você tira aqui, coloca contra barra duas vezes. E digita o código que tá aqui, né? O endereço de IP. Provavelmente, a primeira vez, ele vai pedir um login e senha. Você coloca o mesmo nome da sua rede Wi-Fi e a mesma senha, tá? Aqui no meu caso chama Deco. Eu coloquei Deco e a senha também igual pra conectar. E aqui eu tenho acesso a todas as pastinhas que tá dentro do cartão de memória. Pra você adicionar os jogos, é só ir nessa pasta RUNS. Eu recomendo você não mexer em nada aqui. Inclusive, é até bom você fazer backup também. Porque caso venha corromper ou coisa do tipo, é importante você fazer. E quando você entrar aqui, vai ter as pastinhas com todos os consoles e tal. E aí, eu só peguei o jogo. Eu não posso ensinar vocês a baixarem o game, né? Mas é só você procurar por aí. E aí, se você quiser colocar um jogo de PSP, você vem na pasta e joga aqui, ó. Inclusive, tá aqui, ó. O God of Fortune's of Olympus. E aí, de PS1 também que eu tinha colocado, né? E aí, tem aqui todos os jogos. É só você jogar aqui o arquivo. Se você quiser deixar o jogo com a capinha também, você coloca a foto aqui dentro da pasta mídia. E aí, você passa pra cá. E o legal é que quando você arrasta pra dentro dessa pasta, você não precisa tirar o cartão de memória, né? Pra fazer isso. Então, se você tiver um PC, já ajuda demais a você... Economiza um tempo, tá ligado? Fazendo essa configuração aqui dessa forma, né? Que é via FTP. E é uma mão na roda pra você adicionar games assim, viu? E se você quiser iniciar o sistema Android desse videogame aqui, pra você, sei lá. Transformar a sua TV aí numa Smart TV. Assistir um Netflix. É só você apertar Start Select também, ir em Sair aqui e colocar como reiniciar da Nand. E aí, ele vai colocar o sistema Android, quer ver? E tá lá, galera. Esse aqui é o sistema Android dele, ó. Já tem alguns aplicativos instalados. Inclusive, eu coloquei aqui o Game Pass pra mostrar como é que eu desempenho pra vocês. Tem aqui um YouTube alternativo que funciona igual o YouTube também. Mas você pode instalar o YouTube normal pelo Google Play, né? Tem um sisteminha aqui. Dá pra transformar a sua TV em uma Smart TV. E olha só esse menino bonito, cara. O vídeo rodando de boa aí, ó. Cara, esse menino aí manda bem, viu? Mas olha só, o Game Pass eu consegui instalar porque eu baixei o APK. Então, eu só utilizei aqui o navegador que já vem, já que é o Firefox, né? E aí, você utiliza o controle da TV mesmo pra usar como mouse, que facilita bastante na hora de instalar. E aí, dessa forma, eu consegui colocar o Xbox Game Pass aqui. E entrei na minha conta, então vamos lá. E aqui é aquele sistema, né, galera? Não tem jeito. Isso tudo vai depender da sua conexão de internet. Aqui tem o Wi-Fi 5G, então você consegue jogar numa boa, né? Ele também tem o sistema de Wi-Fi. Você pode colocar até o cabo de rede. Pra melhorar a experiência, eu vou colocar o Mortal Kombat 11 pra gente testar. E aquela coisa, né? Jogo em nuvem não depende do seu processamento ali do PC ou do console em si. É tudo na nuvem, é mais a internet em si. Dá pra quebrar um galho, mas eu sinto que não é a melhor experiência, né? Jogar o jogo no sistema é muito melhor do que você jogar quando é dessa forma. Mas, pô, você quer jogar os jogos atuais? Isso aqui é um serviço bacana demais que a Microsoft colocou pra gente aí. E dá pra você se divertir. Eu sinto um pouco de delay ainda mais em jogo de luta aqui, né? Sinto um pouquinho, me incomoda um pouco. Mas roda suave, tá? Assim, nas medidas cabíveis, né? E eu tô apanhando do Scorpio aqui. Pô, me respeita aí, Scorpio. Tá maluco, velho? Ai, ai. Jogo de luta em nuvem não é muito legal, não. Porque tem um delayzinho que atrapalha um pouco, vai. Jogo de corrida é maneiro. Mas eu sei que vocês vão perguntar e tal. Eu quero mostrar a experiência aqui pra vocês, né? Muita gente fica curiosa. E é engraçado, né, velho? Tipo assim, eu tô jogando um jogo de Xbox Series aqui. Xbox One também, né? Depende da versão. Mas no consolezinho chinês, cara. Tudo por causa da internet mesmo. Isso é muito doido. E eu tô perdendo. Culpa do lag, tá? Beleza, viu? Mas tá rodando, ó. Tá rodando. Nossa senhora! É, velho, vou apertar Start, ó. É, eu sinto um delay bem grande aqui, tá? E aí já nem é culpa do sistema mesmo. Já eu acho que é mais por ser em nuvem. Mas é um quebra galho, tá, rapaziada? Pra quem realmente quiser muito jogar um Game Pass. Dá pra jogar. Pois é, galerinha. O videogame tá mais que aprovado. Consegue rodar algumas coisas de PSP pra baixo. De Play 1 pra baixo roda tudo perfeitamente. E ele se transformar numa TV Box de qualidade. Que você consegue jogar até Game Pass. É algo interessante, né? O link dele tá na descrição e no QR Code aqui na tela. Caso você se interessar. E se você curtiu, deixa o seu joinha. Inscreva-se no canal. E me conta nos comentários o que você achou também. Agora, se você não tiver com muita grana sobrando pra pegar um console desse aqui. Que tá custando na faixa de 500 reais. Dá uma olhada nesse Game Stick aqui. Que é o GD10. Que por 180 roda muita coisa. Tudo até Playstation 1 pra baixo. E é uma mão na roda, viu? O negócio é impressionante. Você vai curtir.